Fala rapaziada, beleza? Então, iniciando mais um vídeo aí no canal, vocês vão conhecer o carro ainda da aviação Alibus, se eu tô certo? O carro meu super top, tá com sol, tá com tudo, todos perto do meio de contato aqui com o nosso amigo Rodrigo, aí o motorista, vai estar na descrição. Tamo junto, deixa o like, curta, compartilha e se inscreve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nesse momento, eu vi mais um carro aí muito lindo. Nesse momento, o carro do Rodrigo. Aquele que eu filmei pra vocês é no começo do vídeo. Vocês podem ver, ó, tá aí, pessoal. Feliz Natal, período da bendição e oficialmente a jornada do nosso canal se encerra por ali. Ainda tem vídeos que foram gravados nesse ano, mas infelizmente não irão ao ar. E eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer a vocês por estar prestigiando esse momento. Eu tô... Pede desculpa, eu tô um pouco... Emocionado pra ficar falando. Assim como eu comi aquele treino Natalino, celular com 2% de bateria, eu consegui acompanhar uma coisa que eu sempre vi pela televisão. Sempre tinha visto esses comboios, mas sempre pela televisão, sempre... É... É difícil o trabalho pra mim. Sempre... É... É... A distância, né? Nunca acompanhei pessoalmente. Graças a Deus, já estávamos trabalhando no Apoio ao Trânsito. Tive a imensa oportunidade... Gratidão que Deus nos prestigiou pra estar acompanhando aí pessoalmente. Pessoal, fiquem com Deus. Feliz 2023 pra vocês. Se a gente tá sendo gravado hoje, domingo, dia 18 de dezembro de 2022. Beleza? Tá exatamente 19 horas e 42 minutos. Vou até mostrar pra vocês no mesmo vídeo ainda. Eu achei bem interessante. Aí está o meu cenário. Pros buzólogos aí que gostam do painel. E a minha câmera é que eu vou tentar... Bate a luz da cabeça escassinha ali, ó. Achei o meu desenho. O painel do carro aí é um... Caio Millenium, né? Se eu tô certo. E assim nos despedimos esse ano. Foi muito bom. Como diz o meu amigo, você que me lembra, o Jogão Bueno. Haja a vitração, né? Legal aí também a nossa paixão. Metrô, né? A situação do metrô ali, ó. Dela Marjude. Não podemos esquecer, né? Hoje o nosso canal cresceu. E dizer que esse ano nosso... Já se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim. Eu vou meter o louco. E não importa o que diga. Eu não vou voltar. Adeus, puta. E não importa a sua vida. Eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro. E vou gritar pra todos. E agora eu tô solteiro. E tem que acabar essa noite. Ui, ai, tem que acabar essa noite. O Natanzinho. Tem que acabar essa noite. Ai, ui, tem que acabar essa noite. Tu vai? Eu vou! Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. E rola o Mar.